Nas últimas semanas, os consumidores perceberam que o leite, um dos produtos mais procurados do mercado, ficou mais caro. Ao mesmo tempo, mais uma fase da operação leite compensado foi desencadeada. Isso mostra que mesmo com os produtos mais caros, ele ainda não está livre de adulteração. Assim fica a pergunta, quem é que garante a qualidade do leite que nós consumimos? Produto essencial na alimentação de crianças e idosos, o leite anda com o preço nas alturas. Um absurdo, um absurdo. Eu fiquei horrorizada. Quem sempre compra o meu gênero, se eu for comprar, eu digo que eu não acredito nesse preço. O triste do leite é que o leite está subindo todos os dias. Eu vim aqui a 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos e a coisa está horrível. Pelo levantamento do Conselho Estadual do Leite, o preço do produto aumentou 32% nos primeiros seis meses desse ano. Somente no mês de junho, o leite aumentou 8,7%. Isso lá no campo. O que significa que quando o produto chega aqui na prateleira do supermercado, o preço está ainda mais caro. No ano passado, o produto custava pouco mais de um real o litro. Agora, nesse supermercado, por exemplo, o leite mais barato custa R$ 3,89. E o mais caro, R$ 6,69. A entre safra e o aumento dos insumos são os principais responsáveis pela subida dos preços do produto. Esses fatores também contribuem para a redução da qualidade do leite e estimulam as fraudes. Segundo o coordenador da Câmara Setorial do Leite, da Secretaria da Agricultura, a lei que foi regulamentada no início desse mês vai coibir as fraudes. A grande jogada dessa lei, o grande instrumento que a gente vai ter é a fiscalização sobre o transporte de leite no estado do Rio Grande do Sul. Essa legislação é pioneira. Hoje a gente não tem isso no Brasil. O fiscal vai poder abordar o caminhão de trânsito e esse caminhão vai ser verificado se ele está conforme ou não. O caminhoneiro tem que ser cadastrado na Secretaria da Agricultura. É importante que frise isso para a sociedade, todo transportador de leite vai ter um cadastro e esse cadastro tem que ser vinculado à indústria. Para com a indústria ele transporta leite e ele jamais vai poder comercializar leite, algo que vem acontecendo muito forte no estado. A lei do leite teve a contribuição do Ministério Público Estadual. Ontem, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagrou a 11ª fase da Operação Leite Compensado e Queijo Compensado. Seis pessoas foram presas por adulteração. Desde maio de 2013 já foram presas 66 pessoas. Desde o início da operação, várias marcas de leite e queijos foram retiradas do mercado. Na matéria de segurança alimentar, nós estamos atuando muito fortemente em todas as áreas, não só no leite. O pessoal viu no litoral o trabalho que a gente fez em restaurantes, bares. O nível, digamos assim, de descaso e o nível de criminalidade, algumas coisas são negligência, outras são crime, é muito grande. Então a população tem que tentar se proteger. De que forma? A informação. A informação é muito importante. Para quem tem dúvidas, os nomes das empresas estão listados no site do Procon do Rio Grande do Sul. A página também oferece informações e orientações aos consumidores.